Nesse vídeo você verá três situações humilhantes, porém engraçadas. O último é o mais importante aqui que eu quero mostrar pra vocês. Então fica até o final pra você ver. O pastor Leonardo Salles passa uma vergonha muito grande, é humilhado dentro da igreja. E isso viralizou e eu quero trazer isso aqui pra você. Pra que nós possamos entender o que nós vamos falar. Então fica e permaneça aqui até o final, que o último é o mais importante de todos. Seja bem-vindo aí, se você já desceu o like, se você não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreva. E ative o sininho de notificação na opção toda, que a sua presença aqui é um prazer muito grande. Quem conhece aqui o pastor, o pregador aí, Raíque Carmelo? Eu acredito que muitos devem conhecer. Eu particularmente nunca ouvi uma pregação dele inteira. Só pedacinhos ali, nunca tive curiosidade de ouvir uma pregação inteira dele. Mas tem algo que ele faz que isso me irrita profundamente, o estilo que ele prega, que eu não gostaria que ninguém fizesse comigo. O que que é? Ele tá pregando lá e do nada ele pega o microfone aqui e coloca na boca de outra pessoa pra completar o que ele prega. Então a pessoa tem que adivinhar o que ele quer falar e pregar. Isso aí me irrita bastante. Mas isso causa situações polêmicas, engraçadas e humilhantes ainda algumas vezes. Por exemplo, esse vídeo aqui. O que você acha que Lodebar nunca fez plano da vida de Mifibosete? Acho que é por causa do que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu, que aconteceu e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Parece a Dilma, a Dilma. Nesse vídeo você viu que esse rapaz que tava todo perdido e acabou gerando um meme muito engraçado, apesar de ter sido humilhante ali, essa situação, foi muito engraçada. Mas por que que eu acho que isso é humilhante? Porque se eu pegar o microfone e colocar na mão de outra pessoa no culto ali, a pessoa pode não estar no mesmo raciocínio que é eu, ou às vezes nem prestando atenção, ou não ter estudado aquilo que eu tô pregando. Então se eu passo pra alguém ali, vai dar a impressão que eu não sei a Bíblia, que eu não conheço a Bíblia, ou verdadeiramente eu não conheço e a minha vergonha é exposta. Então tem perguntas simples que eu responderia tranquilamente. Mas tem outras pessoas que parecem que não estudam a Bíblia ou dão branco na hora ali. Se fosse você, você conseguiria responder essa pergunta ou te daria também um branco? Mas foi uma situação engraçada. Mas para pregadores isso é vergonhoso. E pregadores que não sabem... Vou colocar um vídeo aqui do Júnior Trovão também, que aconteceu a mesma situação. Mas para pregadores que se dizem conhecedores da palavra, que conhecem a Bíblia, tem que saber sair de certas situações. Por exemplo, pregadores nunca podem ser pego de surpresa. Eu sou pregador da palavra de Deus, eu sou obreiro. Então se o pastor chegar lá e não me avisar, mas falar assim, ô Hélio, hoje você vai pregar. Eu não posso falar que eu não estou preparado, eu tenho que estar preparado. Então o pregador tem que estar preparado para qualquer situação. Tem que saber sair de qualquer situação igual essa daí. Agora veja a vergonha e a humilhação que passou o Leonardo Salles. Se no Egito não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Deus criou o que não existia para colocar ele numa função... Posso falar? Hã? Vai! Deus criou o que não existia para colocar ele, para exaltar ele dentro de uma função e fazer ele ser exaltado e cumprir o sonho. Pô, foi... Pô, foi... Vai! Deus cria o que não tem... Pois bem, ele ficou aí no mato sem cachorro e não soube responder o que o pastor perguntou. Qual é o dia? Situação humilhante. Mas para ele que é um pregador da palavra, ou pelo menos se diz ser pregador da palavra, na verdade ele se sobressaria bem se fosse revelação ou reveladura, ele se sairia bem nessa daí. Porém, a última situação aqui aconteceu também com o pastor Júnior Trovão. Mas, diferentemente do primeiro e do segundo aí, ele se sobressaiu. E eu já disse que saiu muito bem. Não sei se pelo preparo. É como eu disse, o pregador tem que estar preparado, tem que estar estudado ali. Qualquer situação, você tem que ter raciocínio. Então, o pregador, querido, o pregador que é pregador de verdade, ele raciocina. A mente de um pregador da palavra de Deus, ela funciona milhões. Por que você acha que um pregador pentecostal consegue pregar, disparar palavras, em um minuto falar milhares de palavras? É, até mesmo sem respirar. Porque a cabeça raciocina muito rápido. Então, vai ver isso aí. A pregação começa agora. Por que Deus está mandando Elias se retirar? Sair de onde ele estava? Deus quer que ele se esconda. Por quê? Por causa de Jacob. Jacob vai começar a persegui-lo. E Deus quer que ele se esconda. Eu vou passar um período escondido. Até que Deus dê novas diretrizes para ele. Uau! O homem é filósofo. Repete, repete de novo. Gostei. Deus manda Elias se esconder. Porque a perseguição viria. E ao se esconder, ele ficaria onde o Senhor o designou no querido. E só sairia de lá depois que Deus desse novas diretrizes para ele. Pera aí. Pastor Júnior, então quer dizer que Deus só está mandando Elias se retirar para ele não morrer? Não morrer. Então isso significa que nem sempre se ausentar é sinal de estar mal? Não. Deus, se eu sumir, todo mundo vai pensar que eu estou mal. Se eu não postar mais nada no Instagram. Se eu não postar mais nada nos stories. Se eu não postar mais nada nos stories. Vão pensar que eu estou acabado. Elias, eu quero te ensinar que nem sempre sair de cena é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Bom. Pastor Júnior. Vamos ver aonde Deus mandou o profeta se esconder? Leu o 3. Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Pera aí, pera aí, pera aí. Se eles não pegarem, a gente pula lá. Aonde Deus está mandando o profeta se esconder? Próximo do Querite, ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Pera aí, ia ter chuva naquela época? Não. Uau. Vê se o senhor consegue pegar. Ia ter chuva naquela época? Não. E o senhor está falando que Deus está mandando Elias se esconder aonde? Junto ao riacho do Querite. Pera aí, então quer dizer que para o tempo de seca Deus já tinha um ribeiro reservado para o profeta? Preparado para o profeta. Olha lá. Pegaram lá. Até porque... Até porque Deus nunca vai te colocar numa prova em que ele não pode te prover nela. Repete, repete. Deus nunca vai te colocar numa prova sem que ele possa te prover dentro dela. Eu estou começando a arrepiar. Cadê o sonoplasta, pastor Gilmar? Pede para ele dar só um pouquinho mais de retorno nesse aqui, só um pouquinho. Não aumenta muito para não dar microfonia. Pastor Júnior, se Deus mandou o profeta se esconder no ribeiro de Querite, é porque o ribeiro... O ribeiro já é a providência de Elias. Tem a água que Elias precisa, o alimento que Elias precisa. Ó. Deus falou que Elias ia beber água no ribeiro. Isso. E como Deus iria sustentar o profeta naquela geografia? Lembra através? Dos corvos. Pastor Gilmar, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Eu estou falando sério. Porque isso aqui não é para quem está boiando no culto. Então Elias vai beber água aonde? Do ribeiro. E Deus falou para Elias que ia usar... Qual o meio para sustentá-lo no ribeiro? Os corvos. Agora tem um detalhe que não tem no Google. Lê o versículo de número 4. Você beberá do riacho. E dê ordem aos corvos para alimentá-lo lá. Peraí, peraí. Pastor Júnior, Deus mandou o profeta ir para o ribeiro, porque no ribeiro ele ia tomar água. Tomar água. E Deus falou para Elias que ia usar qual o meio para sustentá-lo no ribeiro? Os corvos. Se eles não pegarem, a gente pula lá. Vê se Deus falou, Elias, vai para o ribeiro que eu ordenarei aos corvos. Não, Deus disse, vai para o ribeiro porque já dei ordem aos corvos. Uau, uau, pegou? Olha lá, tem gente que está machando ali que pegou. Eu estou arrepiado. Pastor Júnior. Isso quer dizer que Deus não ia deixar Elias chegar para prover. Deus já tinha provido para Elias chegar. Pois bem, você viu que ele se sobressaiu muito bem, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha da atitude do pastor Raí Carmelo em fazer esse tipo de coisa? Tem uma coisa que eu detesto é estar na igreja, a pessoa me chamar para me ser exemplo de alguma coisa, me chamar para me fazer sininha de alguma coisa. Eu detesto isso. Tinha um pregador em uma certa igreja que toda vez que ele ia pregar, falava, vem cá, irmão, vem cá, tal, fazia sininha besta. Ficava expondo a outras pessoas, ao ridículo. Também não gosto, balança seu irmão aqui, diga para ele isso aí, chacoalha aqui, eu não gosto dessas coisas. Porém, tem pregadores aí, a maioria dos pregadores famosos fazem isso. Eu acho que isso é uma falta de respeito contra a pessoa que está ali, porque muitas vezes a pessoa não está naquele negócio de ficar sendo cutucado, balançado, não está afim de falar muita coisa, só está ali para ouvir a palavra de Deus e adorar o Senhor. Mas acontece, o que você achou? Comente aqui.